Era pra esse vídeo ser gravado com a Ana Júlia, que é uma amiga minha, ela comenta em todos os vídeos e tal, vocês já viram ela com certeza nos comentários. Só que, ela do nada ficou offline por tempo indeterminado, então não sei quem é que eu vou chamar. Não tem mais ninguém pra gravar, não tem, velho, não sei. Oiê, oi queda, me mata por favor. Meu Deus, velho, não tenha preguiça, só faz mal ter preguiça. Será? O quê? Será? O quê? Será? Será que é mesmo? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que é. Eu não sei, não tô sabendo não. Ah não, velho. Aê! Saca só. Meu pato. Ah, você comprou também? Eu também dei esse pato. Aê! Pato. Destrua a estátua. Destrua o peito. A estátua. Batalhinha de espadinha. Sai. Quem vai ser o que é? Ah, você tá na azul também. Quem é que... Ah não, morri. Eu não sei. Não tô sabendo não. Eu não tô sabendo não. Quem será? Ninguém sabe. Ah, velho. Eu morri. Saia! Eu estou bravo. Ai, mano, mentira. 208 a 190. Ah, foi perto. Futuro é... Futuro é... Sinais apontam para sim. É o quê? É melhor não te dizer. Sinais apontam para sim. Parece que é. Sim. Doce para um gato preto. Doce faz mal a gatos. Eu vi o zumbi. Cara, eu adoro esse patinho, mano. É legalzinho. Maravilha esse patinho. Até porque ele não faz nada, mano. Faz nada e é caro. Mas é legal. Eu gosto desse pato. Eu acho que ele é humilde, sabe? Ponto, infectada. Esse pato é humilde. Caramba, esse som é muito chato, velho. O quê? Esse som de pato. É, é verdade. Meu Deus. Aê, ganhei. Tu venceu. Laser cutting. Olha lá o raio. Eu vou jogar assim. Eu vou jogar assim. Se eu morrer, eu morri. É. Eu tô com um de vida. Vou largar esse pato. Tá, agora a gente tá no hardcore mode. É uma vida. Entendi. Vou sacar que eu te bloqueio. João Pensamentos. Morri, não acredito. João Pensamentos, be like. João Pensamentos. João Pensamentos, be like. Aí, ganhei. Eu levei um dano. Minha vida recuperou. Ai, eu não tava vendo. Tem. Ai. Ai, meu Deus. Não, não. Eu tenho a bad. Ai. Sério? Tenho. Eu mesmo, cara. Sério? Essa era é um real, mano. Aham. Real. Não, menina. Vai ganhar. Ai. Ah, não. Ah, mentira. Como é que ela ganhou? Eu tava tão perto. Mano, eu tava na frente dela, cara. Você leva o 25 pra entrar. Ih, olha lá. Olha os desumildes chegando. Olha ali. Desumildes. Olha os desumildes. Olha os desumildes. Desumildes. Mó desumildes. Mó desumildes, cara, velho. Mata os desumildes. Mata os desumildes. Desumildes não entram aqui. E só os humildes prosperarão. Morão. Só os humildes. Os desumildes não são aceitos. Os desumildes são proibidos. Eu vou morrer. Desumildes, daqui. Desumildes, daqui. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Desumildes, não. Tem que recuperar a vida. Ai, caramba, é muito bicho, velho. Pois é. Ei, eles ficam falando assim. Eu não consigo imitar. Faleceu. Mata o cara. Assalto. Eita, pera. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu vou morrer. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Ah, morri. Cara, eu tô muito concentrado, mas tá ficando uma... Eu digo o mesmo pra mim. 82.2.3. Mentira! Eu ganhei! Mano! Por quê? Mano. Uau, isso é muito épico. Bem épico. Uau. É que são jogos épicos. Minigames épicos. Minijogos épicos. Uau, jogos épicos mini. São os jogos épicos... Jogos épicos dos minions. São os jorges épicos. Jogos épicos dos minions. O minion... Jorges épicos. Não. Parece que, tipo, tem muito mais gente no time azul sempre, tá ligado? Aí. Ah lá. O fãs só falou. Você vai derrubar 40 blocos. Ah, que medo! Se levar mais um susto... Gente, eu tô me assustando muito. Ai meu Deus, tô com pressão alta. Tô com pressão alta, olha ali. Por quê? Porque a gente vai jogar um minigame da pressão alta. Nossa. Tô com pressão alta. Piada. Não, não. Você entendeu a piada, né? Você entendeu a piada, né? Eu entendi. Não, não, não. Você não entendeu a piada. Os dois nomes são iguais, sabe? Eu entendi. Eu não sei se você ainda entendeu. Mas é meio que assim, entendeu? O quê? Olá, Pato Jorge! Olá, Pato! Deixa eu tentar o nome aqui. Rafael! Olá, Pato Rafael. E o time inteiro. Tá ajudando. Então é bom. O quê? Expectating players. Expectando jogadores. Ai. Meu Deus. Podem viver. Não! Desumilde. Não, 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 não. Não. Não, não faça isso. Não. Sim, não. Não! Bom, então eu vou me matar. Não deu tempo. Não deu tempo. Um dia eu peguei alta velocidade nisso. Daí então eu acabei batendo numa parede. Eu fui levado pra longe do barco. Eu tentei, velho. Eu tava fora do barco. Eu tô fora do barco. Eu saí da fora do barco. Consegui voltar pro barco. Consegui voltar pro barco. De alguma forma. Eu tô na linha de chegada. Pronto. Sério? Well done. Ae, consegui. Cheguei. Ae. Well done. Bem. Tenho um lobo de neve. Well done é bem feito, né? É. Well done, bem feito. Eu sou muito bilingue. Não, não dá, cara. Eu sou trilingue e quadrilíngue. Quadrilíngue não existe. É poliglota. Existe bilingue, trilingue e poliglota. Mas não existe bilingue, trilingue e quadrilíngue. Quadrilíngue. Não existe. Poliglota é quatro línguas e mais. Eu sou quadrilíngue. Ou seja, eu não sei nada, tá ligado? Porque não existe. É. Você não sabe nem o próprio idioma. Dois, um. Começou. Como é... Só saber um idioma é monolíngue? Eu não sei. Deve ser, né? Deve ser. Como é que a gente chegou nessa conversa? Não sei. É pra gente estar concentrado no jogo. Eu tô em primeiro lugar. Eu... Eu tava em segundo. Aí eu caí pra fora. Da pista. É que eu sei me controlar nesse jogo. Eu só caí. Agora aquele jogo lá do curso. Ah, aquele curso do Bedeza. Olha ali o medo morrendo. Eu tô no vermelho. Ah, não, velho. Desumildade lá. Aê. Golo vermelho. Gol do vermelho. Ah, cadê? Olha lá. Ah, não. Não, 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 não. 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 Cadê? Aê. Aê. Fiz um gol. Golo vermelho. Não. Eu fiz um gol. Sem golo vermelho. Sem golo vermelho. Ah, todo vermelho, cara. Tá 4 a 0. 4 a 0 pra gente, mano. Ah, não. Mais um. Não, não vou vermelho, não, cara. Ganhei sem 4 a 0. Ah, não. Que isso, velho. Mitagem. Mandou a metagem. Mandou a metagem. É mitagem. Mandou a metagem. One player will be giving a sword in 6 seconds. Ah, não. É o Chile. Para de dedurar onde eu tô, cara. Falou. Para de dedurar onde eu tô, velho. Eu tô invisível. Olha isso, mano. Vou te expectar. Vou torcer pra você perder. Nossa. Tô zoando. Ei, tá vindo pra cima de mim. Então corre. É a batalha de PVP mais épica do épico. Porque é do mini gomes épicos. Oh, meu Deus. Você é muito épico. O cara se explodiu. Eita, tipo... Vamos formar XP no Bar Alpha. Bar Alpha. Bar Alpha. Bar Alpha. Bar Alpha. Bar Alpha. Um bom nome pra um bar. Só que não. Bar Alpha. Aê. Aê, já escapei. Isso é fácil. Fujam, galerinha. Eu não gosto desse, porque ele fica tremendo a tela. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Esse? João. Aham. João. 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 Eita, preula. Os canos estão explodindo. Socorro. Deixa eu passar esse aí. Preciso de ajuda. De ajuda. Busque ajuda. Gastei o meu dinheiro. Faz barulho a corneta? Faz barulho a corneta. Deve ser uns... Deixa eu ver aqui. Ah, não vi. Morri. Serra, aqueles morros lá. Eu não vi o morro passar, cara. Vamos lá, batalha naval. Esse inimigo é tão épico que eu voltei a gravar. Batalha naval. Não, a gente vai colidir. Ah, não, velho. Levei dano. Não, não, não. Ah, não, afundei. Mas afundei outro barco. Vou matar o Enzo. Tô tentando. Tô tentando um bom jogo. É ruim de mira? Não, até que eu sou bom nesse jogo. Só que ele tá dando muito ruim quanto eu. Então fica complicado, sabe? Nossa, eu tô pegando muito mais fundo que ele. Morreu. Morrendo. Afundou. Afundou. Ah, ganhamos? Você era o último. Não, a gente perdeu. O time vermelho venceu. Sério? 3 a 0. A gente não era o vermelho. O maior objetivo é ter a bad de ganhar em todos os minigames. Só que esse é o minigame... Ah, eu não tô conseguindo andar! É um minigame chato. Eu não consigo andar! Não? Não? Eu não tava conseguindo. Não sei. Ah, não. Não, 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 não! Caramba, eu tenho 30 segundos pra passar esse negócio. Cara, é impossível. Eu quero a bad de minigame master. Esse é um dos únicos minigames que eu preciso pra poder ganhar a bad, sabe? Eu preciso de só uma bad pra eu completar todas as bads que tem em jogos. Ai, mentira! Mentira! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Sério? Primeira vez que eu consegui. Meu Deus, verdade! Primeira vez que eu consegui. Caraca! Aê, mano! Caramba! Mano, eu vou dormir. Sério, eu vou dormir.